Salve lagartixeiros! Eu sou o Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistano e hoje nós vamos falar sobre esse incrível morador das cidades que é a lagartixa. Mas antes de começar eu peço para que você deixe a sua curtida para apoiar o meu trabalho e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade animal, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Aqui na minha mão está ela... Tá suja aqui minha mão de tinta, né? Um animal incrível, desbravador aí dos sete mares, porque, pelo que se sabe, as lagartixas, que são um animal africano, tomaram conta aí dos continentes na época das navegações. Como você deve saber, na época das navegações não existia muita higiene, Então tinha ali muita barata, muitos insetos que vinham junto ali dos produtos, nas cargas, né? Nos navios. E essas pequenas oportunistas, com certeza, também aproveitavam esses insetos da mesma forma que elas vêm aproveitá-los nas nossas casas. Pois é! Hoje em dia, a lagartixa, que é conhecida como house gecko em inglês, seria a lagartixa doméstica mesmo, é encontrada em diversos continentes. E ela é encontrada justamente, primeiro, porque ela se espalhou, mas, segundo, porque ela tem condições de sobreviver. Lagartixas são animais noturnos, ou seja, é muito difícil você encontrar um bichinho desses durante o dia, porque durante o dia ele está sempre intocado, sempre escondidinho, então se você encontrar ele durante o dia, saiba que ele só está procurando um lugar para ir se esconder, para ir dormir. E aí começa a vir o crepúsculo à noite, esses animais saem e passam a noite comendo insetos, comem baratas, não só insetos, também podem se alimentar de aranhas, dependendo aí, diversos invertebrados pequenininhos. Inclusive, essa daqui estava na minha caixa de tenebrios lá embaixo, pois é, estava lá dentro fazendo a festa, sabe-se lá há quanto tempo, não é mesmo? Por isso que está grandona, assim. Essa daqui está num tamanho adulto, mas ela pode ficar um pouquinho maior ainda, essa aqui é a Eudactylus maboya, ou House Gecko, a lagartixa comum do mundo inteiro. Bom, pessoal, então vou soltar essa lagartixa lá fora. Nós esperamos que você tenha gostado, deixe sua curtida para fortalecer o meu trabalho, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade, siga o meu trabalho também na Liga Animal, pois é, sou eu e mais quatro educadores ambientais, muito legal, e nós nos vemos no próximo vídeo, tá certo? Eu sou o Tomás Giroto, aquele salve às lagartixas e à natureza. Essa aqui já virou minha amiga, gostou do carinho, você pode ver aqui. Que bichinho bacana, hein, pessoal? Lagartixa. 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 Lagartixa.